Olá, aqui eu trago para vocês os melhores momentos e as histórias mais envolventes das suas novelas favoritas. O resumo de hoje é do capítulo que vai para o ar 24 de março, sexta-feira, no SBT da novela Marisol. Verônica recebe a visita de Carmen. Leonardo é interrompido por Mário ao entrar em seu escritório. Rodrigo e Verônica almoçam juntos enquanto Rubens e Malu conversam. Depois do almoço, Verônica retorna à mansão. Enquanto isso, Camila e Rebeca trocam ideias. Amparo entra no quarto de Verônica e conversam sobre assuntos importantes. Mais tarde, Amparo vai ao escritório de Leonardo enquanto Rodrigo aguarda Verônica na mansão. Enquanto isso, Mário e Rosana passam um tempo juntos. Logo na sequência, Rodrigo procura por Mário em um barzinho. Zulema liga para Amparo que escuta uma conversa entre Rodrigo e Rosana. Em outro lugar, Rafael visita Malu em sua casa. Zulema entra no escritório de Leonardo e discute com Mariano e Leonardo. Malu conversa com Constanza enquanto Verônica e Rosana têm uma conversa particular. Zeca e Teca chegam ao curtiço com seus filhos e o casamento de Mimi e Chico acontece. E para ficar por dentro das próximas emoções da novela Marisol, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhuma emoção da sua novela favorita. E se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.